Peraí, acho que... Aí, já estamos online aqui. Online. Enfim, estamos gravando. Galera, finalmente saiu a revelação que a gente estava tanto esperando em Mortal Kombat 1. O Reptile foi finalmente mostrado. Agora a gente sabe como ele é, pelo menos ali na capinha, né? Eu vi como ele é e agora eu vou assistir junto com vocês o trailer por nome Banido ou alguma coisa do tipo, né? Bora lá, sem enrolação. Estou muito feliz. O boneco parece ser brabo. Peraí. Oh, louco! Que eu pudesse fazer uma forma humana me fez um diabo entre as minhas pessoas. Eu fui terrorizado. Sai. Você deve ler minhas intenções, princesa. Mamãe, olha ele aí! Maine. Teve ouviu. Tchau, tchau. Brabíssima Meu Deus, cara Olha o cara Nossa, maluco O que é isso aí? Eles estão fora para você também, Saizof Para me acertar, eles devem me acertar Caralho Caralho Caralho, mundo O que eles fizeram com esse repitário? Música 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 O que é isso? Meu Deus do céu! O que esses caras fizeram? Peraí, mano! Puta merda! O que esses caras fizeram? Maluco! É a melhor versão do Reptile que eu já vi na minha vida! Caraca, mano! Agora ele fica se transformando, né? Na versão oficial dele, o lagarto e tal, durante o combate e os golpes e os combos. Ai, caraca! Tudo bem, Ashira, legal, ok! Ravik da hora pra caramba, mas o Reptile roubou a cena aqui, mano! Que que isso, cara? Que absurdo! Vamos ver aqui, ó! Aqui é ele chegando... Mano, que absurdo! Que absurdo! É o Johnny Cage? É o Johnny Cage, né? O Johnny Cage e o Kung Lao deve ser? Mano, olha isso, cara! Ele falando que se transforma, né? Ele pode alternar essa forma ou a forma natural dele! Caraca, mano! Do céu! Que coisa mais linda, mano! Que absurdo! E essas roupas do Johnny Cage? Tá esquisito, hein, mano! Kung Lao também... Mano, olha aqui, cara! Olha a cara do Reptile, galera! Meu Deus! Que louco! Ih, ele é mocinho! É mocinho, cara! Cara, esse modo história vai tá do caramba! Olha aí! Kitana! Milena! Alguma cerimônia! Ih, ele detonou tudo! Cara, tá muito louco! Tá muito louco! Eu adorei isso aqui, velho! Olha! Mano! Olha o boneco! Cai entre nós, mano! Olha esse boneco! Tá muito lindo! Corridinha! Olha lá, mano! A clássica bolinha, né? Só que pra soltar a bolinha, ele se transforma, né? No... No... Reptile! Nossa, mano! Olha isso, cara! Tá! A demonona! E ela também tá do lado! Tá do lado dos mocinhos! Todo mundo é mocinho, pô! Mano, olha essa roupa do Johnny Cage! Caraca, mano! Que traje é esse, mano? Eu tô muito curioso com a minha mudança de coração! Galera, esse é um game que definitivamente tá difícil a gente escolher, né? Um boneco pra falar, pô! Eu vou pegar e vou jogar muito com esse cara! Quero me especializar com esse boneco! Porque, mano, cada boneco que eles apresentam é uma insanidade em design, em gameplay! Cara, é muito lindo! É muito lindo! Asra e Saizos! Saizos! Não é Reptile, não! É Saizos! Cara, tá muito lindo, velho! Os monstros devem preparar você para a guerra! Você vai aceitar o caos! Olha aí! Cara! Galera, desculpa a minha ignorância, tá? E a minha falta de entendimento em Mortal Kombat, mas eu não sei quem é essa personagem aqui, ó! Podem falar pra mim, tá? Essa daqui do canto aqui, ó! Ah, pelo jeito é parente! É a irmã dela! É a irmã dela, não é? Bom, sei lá! Tô falando bosta! Não sei! Só tô comentando porque ela é um demônio e ela comentou da irmã também ser um demônio e aí a mulher se transforma num capetão vermelho, ó! Mano, mas o Havik tá da hora, hein! Mano, ele tá muito louco! Olha o cenário, galera, também! Que isso? Nossa, cara! Ele se despedaça inteiro! Vai, encapetado aí! Mano, ele arrebenta tudo o braço! Olha isso, cara! Saizoss! Cara, ele tá incrível! Ele tá com uma cara de encarnado, de folgado, mano! Olha a rabada! Meteu-lhe a rabada! Oh! Essa... Olha isso, cara! Volta aí! Oh! Arrabou! Correu, pegou e... Mano, que nem um jacaré, tá ligado? Pegou e torceu que nem o crocodilo faz, né? O jacaré faz e tal! Olha isso, mano! Olha o Striker! É Milena! Milena em combate! Olha aí, mano! Olha aí, mano! Ai! A cuspidinha! Ele também se transforma pra fazer! Olha lá, ó! Olha lá! Flá! Ed Boon é louco, cara! Que absurdo! Esse boneco! Olha o Striker! Uh! Rabou! 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 Linguou! Comeu! Eu tô impressionado! Eu tô impressionado com o que os caras fizeram dessa vez, pessoal! O melhor trailer ever! O melhor boneco apresentado! Valeu a pena esperar pelo Rap Johnson! Cara, incrível! 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 A fatality dela é muito legal e tal! Parabéns! Mas... Cadê? Ah! Não mostrou? Pera aí! Ué! Não mostrou! Só no outro lá! Esse aqui é um trailer que eu baixei! Tava numa qualidade melhor! Mas depois dá pra ver também o do Reptile! Galera! Eu fiquei impressionado! Achei muito bom! Muito bom! O personagem tá muito bonito! Designer incrível! Comenta aí o que você achou! Eu mal posso esperar pra jogar! Beijo no coração! Até a próxima! Tchau, tchau!